Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é o Eric do Critical Hits e hoje eu vou falar sobre o reboot de um clássico que acaba de sair para o Playstation 4, Xbox One, Xbox 360, Playstation 3 e PC, o Strider. Strider é um personagem da Capcom que você provavelmente conheceu graças a Mario vs Capcom, mas, para os desavisados, ele já está completando 25 anos agora em 2014, tendo surgido em 1979, numa época distante em que a Capcom era conhecida pelos seus jogos de luta e beat'em ups, principalmente nos fliperamas. Após alguns jogos sem dar as caras, a Capcom colocou a missão de recomeçar a série nas mãos da Double Helix, a empresa responsável por Killer Instinct, que também foi resenhada aqui, aliás, e o trabalho não poderia ter sido tão bem executado como nesse game. Em Strider, você controla Strider Hyrule, um ninja com uma única missão. Infiltrar-se na base do Grandmaster Meio, um ditador que tomou conta da Terra, e tão megalomaníaco que começou nela uma nova era, já que o jogo se passa no ano Meio 48, ou seja, 24. E, enfim, o Strider tem que matar esse cara chamado Meio, e mais ou menos cortar tudo que ousar aparecer na frente da tela, o que, na verdade, é um estilo de jogo um tanto simplista. E, na verdade, o Strider é um reboot de um jogo de 1989, então ele é bem old school, apesar do visual atualizado. Nessa missão, você conta apenas com suas habilidades de ninja, como uma espada e agilidade, e durante o jogo, esse leque de habilidades vai aumentando, e o Strider vai ganhando algumas das técnicas que você provavelmente conheceu em Marvel vs. Capcom, como aqueles robôs que circulam o herói, causando dano em quem toca nele, e lançam lasers, e aquela pantera e águia que ele também usa. Se você lembra do especial do Strider, que ele lança um monte de águias e panteras, é mais ou menos aquilo que ele vai contar durante o jogo. Além disso, ele ganha alguns ataques que lembram um pouquinho Castlevania e Metroid, já que o jogo segue um estilo de jogo desse tipo. E mais algumas coisas que também incluem técnicas de um ninja, como arremessar, kunais, shurikens e o escambau. O jogo tem um esquema de jogabilidade metroidvaniano, ou seja, você pode explorar à vontade os mapas, e ir acessando locais anteriormente proibidos pela falta de habilidades para acessá-los. Às vezes, isso é necessário para avançar na história, e às vezes isso é necessário apenas para ganhar power-ups, que estão aos montes espalhados pelo mapa. Apesar desse esquema, aqui há uma diferença entre Strider e outros jogos do gênero, como Castlevania, Metroid e até Guacamille. Esse jogo é rápido pra cacete. O Strider possui um combate bem frenético, ágil e divertido pra caramba. Você nem vai ver o tempo passando enquanto corre pelo mapa metendo a porrada em todos os inimigos da tela com a sua espada. O ponto alto desse jogo realmente é o combate. Os cortes de espada são ágeis, bonitos de se ver e, melhor de tudo, podem ser feitos para toda a direção. O que ajuda bastante, já que os inimigos atiram em você sem trégua e aparecem aos montes na tela. O jogo tem um combate que pode ser muito fácil ou muito difícil, e que essa transição às vezes não acontece de maneira tão suavemente. Então, você pode estar sentando o cacete em todo mundo, daqui a pouco tomar dois, três ataques e morrer, e pensar, meu Deus, o que aconteceu nesse meio tempo? Isso pode acabar frustrando algumas pessoas, ou não também, se você é do tipo de pessoa, que acha que jogo bom é jogo difícil. Além dos inimigos, Strider tem uma porrada de chefes que aparecem toda hora no jogo. Nem todos são impossíveis, mas a grande maioria é muito divertida de se enfrentar, além deles serem bem variados. Como o arsenal das técnicas de Strider vai aumentando conforme você avança no jogo, é possível usar diversas táticas para derrotar os inimigos que se colocam na sua frente, quebrando a monotonia e potencial que correr por aí balançando uma espada poderia gerar. A aventura toda do jogo dura cerca de 5 horas, por causa de você querer concluir a pena do jogo. Se você for daqueles chefes que querem completar até o último extra, o jogo consome o dobro de tempo. Considerando que ele está custando entre 15 dólares e 29 reais, dependendo da loja e da região que você se encontra, é bastante conteúdo pelo preço cobrado. Como nem tudo poderia ser perfeito, um problema que eu encontrei no jogo é que volta e meia ele não salva o seu progresso. Eu realmente não entendi direito o esquema de save do jogo. Às vezes parece que ele só salva quando tu entra numa sala em específico, às vezes a qualquer momento. O problema disso é que se você sai do jogo logo após vencer o chefe, o jogo provavelmente não salvou e você vai ter que enfrentá-lo novamente. Imagina o quão pé no saco isso deve ser depois de você enfrentar um chefe que você achou difícil pra caralho e ganhou pelo fio de cabelo. E aí você saiu do jogo pra ir tomar um suco e voltou e descobriu que o chefe está ali te esperando de novo. É um saco isso. Aí imagina ter que fazer tudo de novo, né? Strider conta com belos gráficos, que só seriam impecáveis se não fosse um pequeno problema, entre aspas, os personagens não têm animações faciais. É meio estranho ver os personagens falando e o rosto deles completamente paralisado como se eles fossem o Sylvester Stallone. Considerando que a gente está na geração do Xbox One do Playstation 4, isso é meio... bem estranho, na verdade, né? Isso é coisa da época do Playstation 1, lá de 1999. Mas fora esse pequeno problema, os gráficos do jogo realmente são bonitos. Há uma série de partículas na tela, lasers, explosões e nenhuma lentidão, mesmo com o couro comendo solto. Além disso, o estilo de arte escolhido pela produção, com aquele ar mais retrô, apesar de ser mais ou menos 2.5D, casou muito bem com o clima do jogo. A trilha sonora do game é muito bem feita também. As músicas combinam com a ação, apesar de eu ter achado um pequeno problema nela, que a música do jogo, ela toca muito baixo em relação aos efeitos sonoros. Então, volta e meia, tu vai perder a música que está atrás. Tu consegue resolver esse problema de duas formas. Uma, tendo uma audição supersônica e duas, baixando bastante o efeito sonoro dos ataques do jogo e botando o volume da televisão no máximo. O problema é que volta e meia, tu esquece de fazer o volume da televisão voltar para o normal e vai botar na novela da Rede Globo lá, vai estar a carminha gritando nos teus ouvidos. Tu vai tomar um cagaço com isso, acordar a metade da casa, tomar xingamento da mãe, do pai, do vizinho, do síndico, multa de todo mundo, enfim. Isso bem que podia ter deixado a música do jogo um pouco mais alta. Mas e aí, vale a pena? Strider é um reboot muito bem conduzido pela Double Helix. Extremamente divertido e com uma trilha sonora muito bem feita. O jogo não perde em nada para os lançamentos anteriores da franquia. Aliás, ele é bem melhor do que alguns dos jogos. Um dos melhores jogos desse começo de ano, sem sombra de dúvida. E fica aqui a minha recomendação muito sincera para vocês. O jogo realmente é foda. Confira. Bom galera, esse é o meu review de Strider. Eu espero que vocês tenham gostado. Como vocês viram, já tem um gameplay no canal do jogo. Eu não sei se eu vou fazer uma série dele. Vocês deixem comentários aí se eu deveria fazer ou não. Além disso, gostaria que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no canal, favoritassem o vídeo se vocês realmente gostaram. E tá aí ajudando e tá aí me ajudando também a não estar falando como tem gente telemarketing. Na verdade, seria muito legal se vocês ajudassem o canal do Crítico a crescer, divulgando para os amigos, coisa e tal. Enfim, aquela coisa de sempre, aquele choro de youtuber de sempre, de que esteja me ajudando, que eu estarei ajudando vocês. Enfim, eu vou parar de chorar aqui. Ficamos por aqui, na verdade. Até a próxima, um abraço, um beijo. E outro beijo especialmente para a mãe de vocês. Tchau galera.